A CIDADE NO BRASIL Visita o Arte e Pedra, serás aconselhado pelo amigo João Olá caros amigos e cá estamos aqui neste dia 9 Hoje é 9 não é? É 9 Estamos aqui em casa da Nélia Olha e venho para aqui um chazinho Vamos beber aqui um chazinho Que a Nélia tem sempre aqui uma cozinha para a gente aquecer o estômago Exatamente Olha como é que me atostou a rapariga Olha como é que estou aqui o outro louro pá Eu estou aqui que é uma maravilha Isso é que é preciso Vou sempre com a minha cabecinha em frente E erguida Sei que há muita gente que gostava de ver a Nélia em baixo Mas a Nélia levanta a cabeça para cima A Nélia está aí reservada que é como uma flor Ali Com muito trabalho E agora está chegando as festas ainda melhor vai ser E sempre trabalho enquanto coiro Não é Nélia? Sempre graças a Deus Sempre muito trabalho A saúde também está boa Graças a Deus não me queixe Olha eu tenho recebido umas mensagens Da pessoal ali da América e do Canadá Quando é que vais outra vez ver a senhora Nélia? Que tem muita gente que gosta de ti E aí eu agradeço muito Os nossos imigrantes Para mim também são tudo E o pessoal da Nélia Quando é que vais ver a Nélia? Só mora quando for a cidade Quando for a cidade eu... Eu vou a casa da Nélia Eu vou a casa da Nélia Como vocês estão a ver Agradeço a vocês de terem mandado as mensagens ao nosso Ivo Para que ele venha à minha casa Mas eu venho quando quer Pronto Tens recebido muitas mensagens? Sim, muitas E tens falado aí com o pessoal? Muito, muita E a Giacs? A Giacs como é que está? Ai a nossa Giacs A nossa Giacs está agora para vir cimbra para a terceira Ah sim, está, está Nossa rica Giacs A que é a minha irmã favorita do meu coração Ela diz Ela vai vir cá a Sanz Acho que sim Se tudo correr bem com o Sr. Gilberto Se tudo correr bem O Sr. Gilberto Tu tens que fazer das trimpas o coração para vir já a terceira Ó fato Olha que eu vou estar aí no dia 6 de Julho Vê lá Ela já sabe Ela disse logo E quero-te a pinchar ali naquele moletor Exatamente Eu tenho falado muito com ela E que é a sua filha Paula Também A Maria João Também que eu adoro aquela mulher Também está-me para nadar É impecável em tudo que seja Muita amiga Mesmo no falar A gente vê que são pessoas sinceras A mãe tem feito amigas de escola A Lúcia Rocha Também a mesma coisa Outra grande amiga que a gente temos A Marlene Também outra amiga Que foi há pouco tempo Que falei com ela Marlene de Cambridge Exatamente Marlene Por enquanto A Nélia está-te a dizer Não recebeu ainda nada Para entregar ao Ivo É para ficares a saber Uma vez que chega cá alguma coisa Mas já se chegasse a esquecer É entregue logo ao nosso Ivo Eu chamo logo por aí E a Jenny já se desalfandegou A Jenny também Já temos À espera do que ela tinha mandado Que é um Um porta-chave Exatamente Estou inquieto para meter Com o porta-chave no Onda No Onda Vai vir também Que é para entregar aqui ao Ivo O Sr. Tio Tónio Tem andado atrapalhado Muita saúde para ele E para a sua esposa A Idalina E para todos os nossos imigrantes Que me veem E que gostam de me ver Eu mando muitos beijos Muitos abraços E se vierem para o verão Que nos procurem Esse verão vai ser outra vez Um disparado Que venham Olha o mês de Agosto Vai ser um mês em cheio Temos as festas aqui Da Nossa Senhora do Porto Aqui em São João de Deus De 25 a 29 de Agosto Temos tourada Temos várias coisas O nosso Ivo é o principal Ai caramba Mas antes do nosso Ivo Vamos ter uma grande surpresa Eu vou-me entregar Toda a minha ação Naquele primeiro dia Exatamente Aquelas botas baromelhas Balharinas Vozniac Mazangos A nossa Emily também vai vir Já falámos com ela A vida não é só trabalhar Aguenta Isso é uma maravilha Amor, a gente precisa É alegria É alegria, é verdade Saúde, alegria Porque a vida é uma passagem Exatamente E quem não quiser Se dar com esta Que está aqui Quem nem queira Falar com a Nélia Quem não gosta da Nélia Não interessa Não é obrigado a nada Não, ninguém é obrigado a nada O folclório e o goleito Temos, pronto Temos também A festa Então vai Para ser uma festa Que vai marcar aqui Sim, sim Acho que sim Pronto Vai marcar Eu não sei o que é que faziam antes Porque muita gente dizia Mas vocês vão dar o seu melhor Exatamente Vou fazer o que eu puder Exatamente E a minha filha E vai mostrar uma coisa Que há muitos anos não se vê O que é Portanto é surpresa Ah, sim É surpresa É surpresa Portanto é para o dia 25 de agosto Agradeço a todas as pessoas Que queiram estar presentes A partir das 9 da noite Porque vamos dar uma coisa Que vai marcar E a nossa senhora de quarto merece Temos que apresar Exatamente Portanto minha mãe acabou de dizer Que as festas é de 25 A 29 de agosto E sempre enchei Sempre com concertos Temos bodeleite Temos folclório Portanto o primeiro dia E também não posso dizer tudo Oh, Verónica Portanto eu vou abrir O dia das festas O dia 25 à noite Sim Depois da surpresa Vai ser o Ivo Silva Exato Em ação aí Com as suas duas bailarinas Que vem do continente Exato Músicas novas Sempre a bomboar A alegria Exato E a gente também merece Uma música para a comissão Também Vou fazer uma música Para a comissão Vai-se fazer uma música Para a comissão E depois Para além do Ivo Quem é os outros cantores Que vêm aqui? Portanto Eu posso dizer já Porque Já está tudo confirmado Já está tudo confirmado Exato Temos confirmado O Ivo Silva Temos confirmado A Emily Para o dia 26 Para o dia 27 Marco Rosa Para o dia 28 Temos Alberto Correia Para o dia 29 Temos o César Romeiro É só Portanto Depois a tourada Depois a tourada Temos que prezar o que é nosso Exatamente Não vale a pena mandar-nos cá fora É isso mesmo Isso é O pessoal da nossa terra merece Exatamente E temos que dar Providado aos nossos daqui Se a gente não gostar de nós Quem é que a gente gostou Exato E aguenta povo O dia 25 de Agosto As coisas estão todas já encarreiradinhas Está tudo confirmado Tudo alinhavado Tudo Tudo Isso é que a pessoal Olha já temos aqui em Março Já está tudo alinhavado Para Agosto Exatamente E se a pessoal Vamos ter agora os nossos imigrantes Para as nossas festas O que é que queremos? Vamos ter a tascazinha com penas e cerveja Não pode faltar Não pode faltar Exatamente Venham todos A todos que vão gostar das festas E a obrigada A todos os que têm ajudado a gente E todos são bem-vindos Com alegria Com paz e amor Exatamente E a gente E depois vai começar a chegar o Portugal também Para as festas A partir de junho Começa a chegar aí Sim, sim, sim Temos as São Joaninas Muita gente vem para as São Joaninas E depois o mês de Agosto É o mês forte também Exato E há uma alegria Festas da Praia Festas da Agualva Imigrantes que vão vir aí Exato E eu que estou mesmo Como diz o outro Doida para chegar ao dia Para começar Passa-se no estampo Para começar Com as nossas festas E desde já quero agradecer a todos os nossos imigrantes Que nos têm contatado E que nos têm ajudado Não a nível Porque nem tudo Não o dinheiro Que faz as pessoas serem amigas Não é Ninguém me venha com O dinheiro não é tudo na vida Exatamente A gente tem que pensar numa coisa A nossa saúde A amizade O carinho que temos pelas pessoas Isto é que é o interessante Isto é que interessa E o mundo está com muita falta de carinho Exatamente Se andássemos todos em guerra uns com os outros Como aí para fora há essas guerras Que isto é A maior vergonha Que não precisava dessas guerras Mas o mundo está assim Mas pronto Infelizmente Há quem goste disso E outros não Olha a gente Temos aqui na nossa saúde Quem é que somos para bem Que é um paraíso E temos que aproveitar Estes dias Eu também quero aproveitar Tudo o que eu puder Ok Então Sou Já tenho 61 anos Já não sou babé Mas o que eu tiver de viver Eu quero viver Exatamente Só se vive uma vez Exatamente Eu quero viver Porque assim é que me ensinaram Tive um pai e uma mãe Que trabalharam bastante Para criar Oito filhos Sozinhos E tu já Eu criei nove filhos Sozinha Mais o meu marido Também trabalhei muito É uma vida É uma luta É uma luta Foi uma luta muito grande Mas que não me arrependo de nada Nada Trabalhei com seriedade Trabalhei com honestidade E muita E que Adoro os meus filhos Todos E agora tenho os meus netos Que são A luz dos nossos olhos Exatamente Aqui na minha casa Para mim Os meus netos São as luzes dos meus olhos Portanto Então Para terminar Um grande abraço Para todos Para todos os meus amigos Imigrantes E sempre Ai a senhora Manuela Manuela Silva Exatamente A senhora Manuela Que Mando-lhe muita força Porque ela está muito doente Muita força para ela Senhora Manuela E aqui estamos a tristeza E aqui estamos a tristeza por ti Para que venhas Às nossas festas Amiga Amiga Andou na escola Com a minha mãe Era tudo Era tudo mais caldo E eram muito amigas As pessoas Andavam-nos nas escolas Crianças Aluminhos Que ainda sou deste tempo Mas as vizinhas Davam com ovo de umas às outras Davam em fogel Davam de tudo Hoje em dia Ninguém dá nada a ninguém Está tudo assim Está tudo barriga cheia Está tudo barriga cheia Beijos e abraços Para esta gente toda Especialmente para a Fátima Para a Paula Para o Sr. Gilberto Para o Michael E para o Sr. Henrique Para o José E é a Sonzinha E o marido E o Joaquim Ok Um beijo e abraços Para esta gente toda E viva a quinta do Aleto Viva Viva o nosso povo Viva o nosso Viva os nossos imigrantes São todos convidados Quando vierem cá A terceira Para virem aqui Venham visitar a Aleto Para virem aqui A casa dessa família Que são sempre São sempre bem recebidos Sim E agora a gente Para terminar A gente vai beber um chazinho Comer uma cozinha de queijo Comer um bolinho Olha vocês Aqui temos a nossa galinha A galinha dos ovos do ouro A galinha dos ovos do ouro Que é a galinha Agora para a Páscoa Aguenta Feliz Páscoa Mãos que aceita a nossa Páscoa Pipi 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 pilita pipi pipi E pensa nada à despesa Pipipi pipi 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 pi Alui Feliz Páscoa para acquainted Uma feliz Páscoa para todos. Uma feliz Páscoa para todos.